Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos reagir a mais um vídeo, mais um corte do Revista Oeste, já quero estar deixando os créditos ao canal. Semana um pouco menos agitada do que na semana passada, né? Semana passada foi algo muito louco, doideira total. Quando eu vi as notícias eu não acreditei, né? É não acreditar acreditando, né? Porque nesse país aqui não é de se duvidar de nada. É o governo que libera dinheiro para fazer carnaval, mas faz cortes em Bolsa Família de milhares de pessoas, né? E essas são as pessoas, justo as pessoas que fizeram o L. Vamos lá ver o que tem de notícia para hoje. Antes, deixa o seu like, se ainda não for inscrito e puder estar dando essa ajuda aí para a gente. Se inscreva no canal e acione também o sino. A nova pesquisa eleitoral mostrou que o ex-presidente Donald Trump está à frente de Joe Biden na corrida à presidência dos Estados Unidos. Segundo dados da pesquisa Reuters Ipsos, que já levou em consideração o impacto do relatório, que pôs em xeque a memória do democrata e levantou preocupações sobre sua idade, Trump conta com o apoio de 37% dos entrevistados, em comparação com 34% que apoiam Joe Biden. A pesquisa possui uma margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Ana Paula Henkel, que conta para a gente, você que está indo nos Estados Unidos, acompanha de perto esses preparativos para eleição. Os americanos estão sentindo o governo Biden e sentindo falta de Trump? Então, Adriana, quando nós falamos aqui dessa capilaridade política do presidente Bolsonaro, o que o consórcio não entende, consórcio Lula, STF, imprensa, o que esse consórcio não entende é que essa capilaridade política não vem porque o presidente Bolsonaro fala de uma maneira ou outra com o seu eleitorado, mas por um legado de políticas que ajudaram a vida das pessoas. A mesma coisa está acontecendo aqui, Adriana. Então, por mais que as pessoas queiram torcer o nariz para o presidente Donald Trump, ah, porque ele fala sim, porque ele fala assado, o legado que ele deixou na administração pública, isso mudou a vida das pessoas. A reforma tributária, aliás, foi muito diferente da nossa, foi uma reforma tributária de corte de impostos, e não essa confusão toda que arrumamos no Brasil, reforma tributária, segurança nas fronteiras, combate à criminalidade de uma maneira histórica. Então, já existem muitas celebridades até no campo do entretenimento, celebridades negras que no passado votaram em Donald Trump e nos democratas e que agora estão declarando voto no Donald Trump exatamente pelas políticas da administração Trump que fizeram toda, que proporcionaram toda essa mudança para essas comunidades. Então, Adriana, o Silvio e eu gostamos muito, né, de uma frase do ex-presidente, né, segundo presidente americano, John Adams, é, fatos são coisas teimosas, não adianta as pessoas continuarem seguindo narrativas embasadas nas suas paixões, que fatos são coisas teimosas. E quando as políticas impactam a vida das pessoas, você pode colocar a narrativa que for que esse legado fica muito bem estabelecido. E a campanha de Trump, ela é muito embasada exatamente no que ele deixou para, como legado para a vida dos americanos nos quatro anos que ele esteve na Casa Branca. Paradinha rápida por aqui, a seguir o exército começa a punir, vamos de volta por aqui, o exército começou a punir militares alvo da operação da Polícia Federal que investiga o planejamento de um suposto golpe de Estado. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira e atendem a uma determinação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Deixaram as funções, o tenente-coronel Guilherme Marques Almeida, comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército, e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais. Em nota, o exército diz que prima pela legalidade e pela harmonia entre os demais entes da República e que vem colaborando com as autoridades policiais nas investigações conduzidas. Acrescentou que as providências, quando necessárias, serão tomadas em conformidade com as decisões jurídicas acerca do assunto. Está bem claro, Pioto? Exército age por ordem de Moraes. E vamos só citar um dos militares aí que o ministro Alexandre de Moraes determinou que ele seja afastado das suas funções públicas. Deixa eu ver aqui, o nome dele é Hélio, perdão, só para ver aqui, Hélio Ferreira Lima é um dos oficiais. A alegação, segundo o jornal O Globo, é que ele atuou na busca por inconsistência nas urnas eletrônicas. Para os investigadores do Supremo, as medidas eram direcionadas à propagação de desinformação para gerar descrédito no sistema eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes está voltando lá atrás agora, em relação ao que naquele momento o Exército, inclusive, chegou a ser chamado pelo Tribunal Superior Eleitoral para participar de toda essa discussão acerca da segurança, a das urnas eletrônicas. Guerra cibernética é hoje a guerra mais moderna e talvez a mais temida do mundo. E, obviamente, que as Forças Armadas têm um núcleo para estudar esse tipo de coisa. E a eleição faz parte do processo democrático, a lisura do processo democrático de uma eleição que garante a autonomia de um país dentro desta lógica democrática. O Exército participou disso. E se enviou algum documento, no caso, para Mauro Cid, como está dizendo a reportagem de O Globo aqui, dizendo, olha, essas são as informações que temos. Bom, mas esse era o trabalho que o Exército estava fazendo. Chegou-se a conclusão depois, por decisão do TSE, que teve a última palavra, dizendo que não tinha nenhum problema com as urnas eletrônicas e a eleição se sucedeu da forma como todo mundo sabe. com todo o processo que muita gente reclama até hoje. Mas, enfim, a última palavra foi do TSE. O Exército era justamente aquele grupo especializado em guerra cibernética que se dedicou, de novo, vou lembrar, a convite do próprio TSE para discutir o assunto, que era um assunto premente naquele momento para a sociedade brasileira, que era um assunto que precisava ser discutido até pela ausência de outros grandes países, ou outras grandes democracias que usam o sistema de urna eletrônica. Está querendo se cancelar o debate como se cancelou daquele momento e também a participação do único órgão, talvez, pelo que sei o mais sofisticado em guerra cibernética, que participou desse debate e que depois apresentou um relatório. Mas, enfim, isso é crime? Essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes e que agora, pelo que o Exército está dizendo, vai seguir. É isso? Vai acatar a decisão. Quando alguém é investigado, só para fazer uma inferência aqui, importante, quando alguém é investigado, normalmente ele se afasta das funções públicas até para se dedicar à própria defesa. Mas isso não pode ser nunca um atestado de culpa, porque senão a gente atropela o processo investigatório, o direito à ampla defesa e todo o processo, o julgamento como um todo, que não aconteceu nada disso, é só um começo de investigação. Tanto que os elementos todos, os próprios advogados reclamam que não têm acesso. Agora, acontecer isso com os oficiais do Exército e não acontecer com políticos que são investigados, por exemplo, pega lá o general G. Dias, que aparece naquelas imagens. O que está acontecendo com o general G. Dias? Vamos lá, o próprio Ministério da Justiça, aquele apagado as imagens, alguma investigação específica da Polícia Federal de por que foi apagado, por que não se tomou cuidado daquilo, prevaricação do então ministro Flavio Dino, que deveria ter guardado, obviamente um conhecedor do direito como ele, sabe que provas são essenciais para o julgamento ou para qualquer investigação. Ou seja, há um tipo de medida mais dura em relação a um determinado grupo de acusados e uma medida muito menos dura e, às vezes, medida nenhuma contra outro grupo. É esse tipo de desequilíbrio que assola, que afronta o entendimento do brasileiro, que entende tudo o que está acontecendo. Que não queiram as autoridades imaginar que os brasileiros estão absortos em tudo o que está acontecendo. Não, eles estão com absoluta consciência de tudo o que está acontecendo. Enfim, me chama a atenção o porquê dessa medida em relação a esse aspecto, levando-se em conta o histórico que eu mencionei lá da época da eleição, do Centro de Guerra Cibernética do Exército, que é especializado no assunto, foi chamado pelo TSE, era um debate amplo na sociedade, mas prevalecia a posição do TSE. Falar que tudo era tentativa de desinformação, isso é do debate político, as pessoas discutem. Por ora, então, Piotr Sim, dois coronéis já exonerados pelo Exército, por ordem de Alexandre de Moraes, Silvio Navarro, acompanha como, avalia como essas punições até então? Olha, Adriana, pouco acrescentar, acho que o Piotr fez uma ampla explanação sobre o caso, com todos os pontos, me parece uma condenação prévia, porque alguém que é investigado, se afastado de função pública, ele poderia ser afastado, por exemplo, porque produziria provas, destruiria provas, provas, por quê? Nesse caso, isso remete a urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral. Que tipo de influência ele poderia exercer? Que tipo de crime ou conduta ele poderia praticar ocupando um cargo de militar? É muito estranho essa relação, não me parece clara, até porque pouco se sabe sobre todas as investigações. Nós temos conhecimento dessa operação na semana passada, porque o despacho do Alexandre de Moraes, 135 páginas, ele levantou o sigilo, mas e todo o resto? Todo o resto ninguém sabe, é tudo sigiloso. Então, me parece uma condenação prévia, no caso desses dois militares, a quem não conheço, não sei a reputação que tem, mas, em princípio, eles não iriam destruir nenhum tipo de prova nessa hora. Número dois, o ponto do general G. Dias é crucial. O general G. Dias tinha alta patente e cargo no gabinete de segurança institucional, ele estava na cena do crime, a paisana, orientando manifestantes, que segundo o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, eram golpistas que estavam ali tentando abolir o Estado Democrático de Direito, praticaram golpe de Estado, enfim, entre outras imputações do Código de Processo Penal. E ele foi ouvido pela Polícia Federal num brevíssimo depoimento, depois foi ouvido pela CPI distrital, que apurou o 8 de janeiro, e pela CPI no Congresso Nacional, que virou um picadeiro. E, desde então, não se tem notícia sobre nada em relação ao G. Dias. Ele não foi indiciado pela CPI, por exemplo. O Ministério Público está investigando, segue investigando o general? Ele foi investigado ou punido pelo próprio corpo militar, pelas Forças Armadas? Pela Polícia Federal? Ninguém sabe. Por quê? Porque o general G. Dias é amigo dos reis. Então, ao que parece, é uma condenação prévia. Augusto. Toda autoridade bem informada e sensata procura evitar essa zona de sombra que é representada pelas Forças Armadas. Durante a primeira, desde a proclamação da República, os dois primeiros presidentes foram os generais. Depois foi general também o Hermes da Fonseca, em 1910. Os tenentes influenciaram a política brasileira bastante. Veio a Revolução de 1930. Cresceu essa influência. O Brasil só não sofreu uma forte influência militar entre 1945 e 1964. E mesmo assim, nesse período, tivemos como presidente o general Eurico Dutra e, como adversário, o brigadeiro Eduardo Gomes. Depois foi candidato contra o Jânio, o general Lotti. Que memória. O general Juarez Távora foi candidato contra o Juscelino. Você tem a presença militar todo o tempo. Quando, em 1964, uma ala do Exército assumiu o poder, teve de passar o tempo todo ali enfrentando a linha dura, que durante um tempo tomou o poder, depois foi afastado. E o Geisel, o general Geisel dizia que era importante que o Exército se afastasse da política, porque você começa pela corrupção comum. Você começa a corromper moralmente as forças armadas. E você teve vários... Tivemos vários oficiais envolvidos com tortura. E o Geisel achou que o Brasil precisava devolver o poder aos políticos para preservar o Exército. Esse pessoal aí que fica dando média temperatura d'água, pareceu boa, avança. Eles estão fazendo o que eu nunca vi alguém sensato fazer. Eles estão chamando o que era chamado de Partido Verde Oliva, de volta ao palco. E o Exército nunca é uma coisa só. Mas eles costumam se unir quando eles sentem que há alguém interferindo demais em toda a instituição, ou então um grupo prevalecendo sobre o outro. Eles estão botando em cena um ator que, por ter se profissionalizado, estava fora da política. O Exército pode voltar a qualquer momento e aí você primeiro enfrenta o desconhecido. O povo venezuelano queria um militar. Pediu, 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 apareceu o Hugo Chávez. Ele era um oficial. Nunca se sabe o que acontece. Agora, que não é uma boa para o Supremo entrar nessa, qualquer criança que tenha lido um almanac de política brasileira sabe. Eu estou perplexo com esse tipo de violência porque ele não quer saber se existe justiça militar, ele não quer saber como é que são os regulamentos militares, ele vai atropelando. Sem atropelar o símbolo da prova, a prova física da presença de provocadores e cúmplices nas depredações de 8 de janeiro, que é o general G. Dias. Então ele está. Esse aqui é um oficial que tem um tratamento especial. Estes aqui não. Eles devem ser tratados como civis porque eles cometem o crime de se opor ao Lula. É isso. Piotr, quer fechar? Não, não. O Augusto colocou, eu, de novo, o relatório das Forças Armadas, à época, porque foram chamadas... É, pessoal, o negócio agora ficou mais complicado do que parecia que era, né? Porque quando a gente vê os verdinhos, obedecendo uma ordem uma ordem de um ministro é porque o país já está completamente tomado, né? E os covardes que estão deixando isso acontecer merecem algum tipo de punição, né? Isso é covardia pura, gente. Pura. Não pode uma única pessoa tomar todas as decisões numa nação, principalmente uma nação do tamanho da nação brasileira. Isso está errado. Isso precisa ser revisto urgente. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa trazer de volta o nosso país. Não é normal. É por isso que existe três poderes e dentro de cada um desses três poderes existe centenas de pessoas para tomar as melhores decisões, né, pessoal? É por esse motivo que existe isso. Três poderes e uma única pessoa está tomando todas as decisões no nosso país. Não está certo. Não dá para falar que isso está correto. Está faltando alguma coisa aí. Está faltando pessoas de coragem. Está faltando legisladores corajosos para legislar o nosso país e não deixar que uma única pessoa tome todas as decisões que ele acha que é o certo de ser tomada, né? Não pode. Vamos ver até aonde isso vai e aonde esse negócio vai parar. Porque, olha, está complicado. Eu acredito que caso Donald Trump assuma os Estados Unidos o Brasil pode acabar sofrendo algumas sanções. E caso o Brasil sofra algumas sanções aí sim o legislativo possa voltar a legislar, né? Porque aí a pressão vai ser grande se o Brasil sofre sanções dos Estados Unidos. Ah, o bombo fica bem gigante e a inflação vai virar uma bagaceira isso aqui. E aí quando vira uma bagaceira a gente viu aí o que aconteceu com a antiga presidenta, né? Acabou caindo. Vamos ver esse ano é esse ano, né? As eleições nos Estados Unidos é esse ano. Vamos ver o que vai acontecer depois dessas eleições. Acredito eu, né? O Donald Trump está liderando lá. Então acredito eu que ele vai vencer e alguma coisa vai ser feita aí.